Futebol com Milton Neves Oferecimento Arsenal Car Tudo para o seu carro bem mais perto de você Arsenal Car ponto com ponto BR STR ar condicionado O clima quem faz é você Acesse STRar ponto com ponto BR O Ricardo Angelo Boixá Hoje o Galo está fazendo 106 anos Se o senhor não colocar Durante a minha coluna Pelo menos uns segundos Do hino do Atlético Mineiro Eu te esguelo Porque hoje o Galo mais lindo do mundo Comemora 106 anos Hoje o Galo mais lindo do mundo Comemora 106 anos de vida Sendo dono da América E detetor do título de torcida mais vibrante do mundo Parabéns ao Atlético Mineiro também Ao também aniversário de Sampaio Correia no Maranhão Está vendo? Parabéns ao Galo Que vocês do Flamengo operaram tanto em 80 e 81 Meu caro Boixá Bom dia Bom dia Já estava pronta a homenagem aqui Porque temos vários torcedores atleticanos aqui na equipe E íamos usá-lo inclusive para te provocar Achando que você ia esquecer do aniversário do Galo E a gente ia botar a música no final Para dizer que torcedor atleticano você é Olha aqui Deixa eu dar uma informação exclusiva Aqui na Band News FM O portal terceirotempo.com.br Nós temos lá o blog do terceirotempo.com.br Onde temos a foto minha Lá no Mineirão Quando fui ovacionado por mais de 100 mil pessoas O meu portal importou De Singapura Mais de 200 vibrômetros É o único aparelho do mundo Que mede cientificamente A vibração das torcidas E a gente instalou num trabalho Hercúleo tipo Ibope É um vibrômetro em cada estádio brasileiro E aqui está a relação das seis torcidas mais vibrantes do Brasil Cientificamente comprovado Primeiro Atlético Mineiro Segundo Bahia Terceiro Santa Cruz Quarto Corinthians Quinto Flamengo Sexto torcida chavante do Brasil de Pelotas As demais torcidas não tiveram suas vibrações Aferidas Porque são torcidas oportunistas Que só vibram de acordo com a fase do time Tipo Cruzeiro São Paulo Só torcem mesmo para valer quando o time está por cima Agora essas outras aqui Atlético Mineiro Bahia Santa Cruz Corinthians Flamengo E torcida chavante do Brasil de Pelotas São torcidas fixas Pelada ou decisão Estão lá Então é científico o negócio O senhor não vai querer contestar Né, senhor Rocha? Não, não tenho dúvida que o vibrômetro existe Não tenho dúvida que você importou Que você botou nos estádios E que isso aí é um número tão sólido Tão resistente a uma auditoria Quanto, por exemplo, o relatório que resultou na compra da refinaria de Passadena O melhor da pesquisa é isso aqui As demais torcidas não foram aferidas As suas vibrações Porque são oportunistas Só torce quando o time está bem O Pitoniza, deixa eu te perguntar uma coisa para encerrar Mas já? Não, claro Mas você não tem assunto Você está enrolando desde que você começou Não, não tem uma conversa exclusiva Ontem o Neto No jornal da Band Comentando lá ainda o jogo do Barcelona contra o Real Madrid Jogão de bola e tal A performance do Neymar Ele disse que o Neymar está sendo boicotado pelo Messi Você está copiando a tese que eu levantei na gozação Vendo que o Martino, que o técnico argentino que está lá E a Cataluña e a Espanha pela primeira vez unidas Estão boicotando para destruir a cabeça do menino Para que a Espanha ganhe a Copa do Mundo aqui Na verdade é o seguinte, meu amigo Na verdade é o seguinte Eu vi o Neymar nesse jogo No terceiro tempo do Minho com o Neto A gente colocou imagens da FPN Muito obrigado a eles A gente nota o seguinte O Neymar perto do Messi Ele lembra o Ringo está Vendo o John Lennon cantar Ok, Milton Pitoniza Neves Volta a conversar conosco amanhã Até lá, Pitoniza Um abraço para você E parabéns ao Atlético Mineiro E ao Sampaio Correia Que o senhor tanto persegue O time lá do Maranhão Um abraço